Música 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 Bom dia Boa tarde e boa noite Galera Calma, calma Desde já deixa seu like Curta, compartilha Divulga a gente nas redes sociais de vocês Dica a gente para as pessoas assistirem Casalzinho Meio doido Hoje olha, trabalhei até agora Na correria, estamos correndo para o rio E acho que vai chover, olha lá Vem Ninoi chuva Tô nem vendo O Danoninho meu tá na caixinha ali atrás Hoje eu vou de motorista particular Não é possível que... Falando aí Danoninho você pegou? Peguei, mas o que você acha? Se não ia chegar ia ter sorvete Hoje eu já tô Danoninho Isso aí galera Obrigado por acompanhar a gente aí Divulga a gente Nos 4.500 vai ter uma mochila de sorteio E nos 4.000 tem um sorteio Presidente da Califórnia Que eu ainda não sei o que é, mas vem da Califórnia Nosso amigo Joe, da Califórnia Joe tem um canal de pesca também O link dele tá na descrição do vídeo aí Nos 5.000 tem uma machadinha Top também, artesanal Kleber Fabris CF, cutelaria e pesca Lá ele mostra como ele fez Tem vários modelos que ele tá fazendo Inclusive ele fez uma pra gente mesmo Top das galáxias Logo, logo tá em casa, a gente mostra pra vocês o trabalho dele Um trabalho muito bom Link dele tá na descrição também Quem tem essa machadinha vai gostar, vai curtir Machadinha linda Boa, é pra vida toda Pra quem conhece é Cabrigó Juvira Um aço, ele falou aço lá mas eu esqueci Mas é um aço extremamente forte e ele temperou Então é top Beleza? Acompanha a nós que vamos Vamos ver se eu educa na era hoje nos mandizão Vamos ver Quem sabe, quem sabe Não se esqueçam, está eu e minha princesinha contra papai Então é meio difícil Então vem com nós Então vem com nós Vai tudo bem, Tati Bora A busa A outra busa Bora Tchau, obrigado Tchau Bora Então vamos Pode partir O que você está fazendo? O que você está apontando aí amor? Fazendo culinária? Tô fazendo massa Cadê? Tô batendo as bananas com Que tem aqui banana, quirela Ração de coelho Nossa, parece ser uma lavagem isso aí Tá, mas agora vou pôr mais pra dar o ponto agora Eu não bati a ração de coelho em casa, eu tô macetando ela aqui Tô dissolvendo ela aqui Entendeu Por isso que eu pus água pra bater nele, depois eu vou pôr o trigo, essas coisas pra chegar no ponto Então tá, daí a gente já mostra de novo É galera, chegamos Vamos começar as atividades aqui, vamos ver Boa sorte pra nós Quem sabe a gente pega uns peixinhos bons hoje Estamos no rio Atibaia Sousas Em Campinas Sousas E estamos no outro ponto aqui hoje, vamos ver Se aqui vai dar sorte pra gente Ou pra mim Esse? Ou pro Marcelo Esse aí pro Marcelo é feito tão fraquinho que pode fazer A minha vara tá aqui Puxa ali ó Estão comendo minha isca Quem que pegou primeiro na pescaria hoje? Quem que sei eu Cadê Marcelo? Peraí, deixa eu dar um zoom Tá bom, abriu a pescaria, tá bom O Jaú do Pantanal Igual meu amigo Rafael fala O Jaú do Pantanal Meu Deus Abriu a porteira Abriu Se eu fosse você eu já deixava ele aí de isca Boa Boa, você quer descobrir porque eu comprei o nome do eleixãozinho? Não Ó, ele é o eleixãozinho pra você encostar na gente? Não Mostro Palavra tão O Jurupecente Nossa Espirrou água lá Espirrou água lá do outro lado Lá de tão pesado que o bichinho era E você joga assim ainda Ó galera A gente vai fazer um teste aqui hoje hein Eu tô com três molinete Minhas rosas Minhas rosas Abatedoras de mandi Desculpa e abatedoras de mandi E uma amarelinha ali que na verdade é do Marcelo Mas eu vou tá pescando com os três molinetes E o Marcelo com um leque de telescópica Minha já pegou uma folha O que que subiu aí? Se ele tava isso bem nevinho aqui Pra pegar um piau Para Aí vamos ver o que que vai dar Então hoje vai ser telescópica contra molinete Beleza? Eu não vou pôr nenhuma telescópica Vamos ver O que que vai dar O que que vai tá aqui Se a gente vai tirar E o que que vai tirar né Cascudo As suas tão mexendo aí? Só se for o vento As suas tão mexendo? A minha tá mexendo A minha é o vento As suas tão mexendo? Tudo bem Tá ventando aí? Aqui tá ventando Os visitantes aí Ou na verdade nós que somos os visitantes né Eles são os nativos né É Cinco patinhos bonitinhos Casal e os cinco pirotinhos Que cofinhos Olha lá Tudo passeia na beira do rio Mas tem gente Muito pato aqui Tem muito pato na beira desse rio Nossa Aí pronto Beleza Jogou meio quilo e ração Nunca vai acertar perto deles Olha lá Acertei sim Nossa Ah ele viu que é bom ó Olha lá Ele tá com preguiça de enfiar o bico na água pra pegar Olha lá Tá bom Chega Nossa amor Vai acabar com a comida com a isca Tudo que tá lá nos patos Os peixes não querem comer Deixa os patos comerem Tá bom Zé Olha lá Olha o pequenininho Vai entrar na água Olha lá Ele tá pegando Eles descobriram que é bom Também Ração de coelho Quirela Trigo Banana E banana Que é o que da vida É galera Tá difícil uma ação aqui Água tá suja tudo Mas Tá difícil bater um peixe Peguei só aquele chorãozinho lá e Mais nada Agora pouco tá dando umas puxadas Agora já deu uma quietada Tempo de chuva ameaçou chover Parece que desviou de nós Estamos tenteando aqui Né mulher E aí Ih é Você pegou quantos peixes hoje mulher? É Nenhum Falta de isca não é Que a gente tá com todo tipo de isca Vocês podem imaginar gente E tamo na tentativa Tem gente descendo agora pro rio ali pescar Eu acho que eles conhecem mais o rio que a gente aqui E deve saber que tá na hora boa de pegar umas mandizão Então Vamos tentar mais um pouco nisso Então é nós que vai ficar tentando também Hehehe Quem falou que não Hehehe Tem isca Tem Tudo certinho E eu tô com duas geladas na caixa de isopor Quando terminar a pescaria que eu vou estar muito nervoso Então eu vou tomar ela Hehehe Só de raiva Hehehe E você mulher? Hehehe Eu vou me contentar com água né Aqui pra mulher também tem água até umas horas aqui ó Hehehehe Isso ai galera Vamos tentar A gente é insistente Vou me acalmar com água É É galera Tá embaçado Ó Vim falar pra vocês aqui Se vocês quiserem adquirir uma camisa Top Pra você pescar gostoso ó Proteção UV Tecido muito gostoso Camiseta muito top Vou tentar mostrar Eu tô com a manga aqui dobrada Que tá Tá com calor Hehehehe Pera aí Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu mostrar eu aqui Que tá bem ruim pra mostrar aqui a camisa Pera aí Vai garoto propaganda Do Vem Com Nós Do Vem Com Nós Hehehehe Hehehehe Os manequins Hehehehe Hehehehe As ideias Ô meu pai Senhor Põe a mão no seu porro Bom galera Quem quiser adquirir uma camisa do Vem Com Nós Um tecido Muito gostoso A gente tá usando aí já E A da mulher já não tá usando Porque ficou meio apertado É E quem quiser comprar nossa camisa Entra no No vídeo aí No comentário Ele pede o link Tem um link do grupo Pra você tirar suas dúvidas sobre o preço Sobre certinho Mas é um tecido muito gostoso Muito fresco mesmo Tecido bom Com proteção UV Coletivo A gente abriu agora o grupo de WhatsApp Pra fazer os pedidos Mostra as costas aí Ela vai assim ó Com o logo Nosso logo O nome ali de cada um Nas costas Daí tem Nas mangas Vão tá Nas duas mangas vão tá escrito Vem com nós Que é o do canal No peito também tem o logo Um tucunaré lindíssimo aí Barrigudo Gordo Ou quer dizer Não Tucunaré É o manequim Que é o gordo Mas é isso aí galera Quem quiser tá adquirindo aí a camisa Vem com nós É só deixar no comentário aí É só deixar no comentário E a gente põe lá no grupo de WhatsApp Pra tá fazendo o pedido Beleza? Fechou? Vamos pescar E vem com nós Vem com nós pescar Peguei um Olha Caramba Aô Demorou mas saiu os bichos Demorou mas saiu hein Tinha que ser o meu Pra pegar o primeiro mesmo né Também olha o molinete de quem que é O molinete do pai ó Ah Que tá na mão da mãe Fio Olha só Pegou o peixe Olha ó Chegou a chuva ó Mandizinho aí bonito Mas bonito Mandi bonito É o mandi uva não é o mandi amarelo Não mandi amarelo Bonitíssimo É gente o problema foi esse Chegou o peixe e chegou a chuva Deixa eu segurar Eu quero mostrar inteirinho assim Ah tá Calma Calma Bom quem é pescador sabe que você tem que tomar um cuidado Que o bicho é bruto de espinha hein Aí ó Olha que mandi lindo Tira a mão da cabeça Calma aí E o medo dele mexer Da cabeça dele Olha aí ó É que eu tô segurando com jeitinho Pera Ah sim É que eu tô com medo dele Olha aí Aí agora sim Que lindo ó Que bicho Deixa eu tirar uma foto Esse mandi amarelo dá graúdo hein O pior é que eu pesco Ele que tira a foto e vai pra capa ó Porque ele não deixa eu segurar E o medo de você tomar uma ferroada assim que dói Tirou já? Vai soltar? Vai Vai Pode soltar? Pode ir Uhul Mip Mip Vai pra vida garoto Bom Na hora que pegou ele começou a chover Mas não tem problema não A gente tá com o guarda sol aqui E vamos tentar Né mulher? Vamos tentar mais um pouco Vê se eu pego mais uns dois, três né amor? É Quando pegar mais cinco vai embora Quando eu pegar cinco? Tá bom Você empatou comigo agora? Você empatou comigo agora Aham Empatou De igual pra igual né meu amor Eu também peguei o mandi amor Eu fui a primeira pegar o mandi Certo Só um detalhe O mandi era filhote desse daí E aí? Tirou o dedo? Nossa ele deu um pulo bonito que eu não peguei O que que é? Uma piapara? Uma piapara? Você vai trazer aqui? A felicidade do menino A felicidade do menino Vai devagar que eu venho aqui Porque você vai dar aqui Ah mulher que é campeão O que que é isso? Ah essa é a pilhapara Que linda Que porquinha pequenininha que ela tem também Mas que bicha brigadeira É? E tá ovada, olha como é que tá a barrigona cheia É, tá ovada E vai pra vida E vai pra vida Ó Ela já não tá Ela parece que já tá, deixa eu ver Ela já tá desovando É, tá quase desovando Tá quase desovando já Olha que bicha linda Ai que lindo Que lindo Parabéns Opa Calma moça Pera aí Pera aí Tá vendo ela? Pode Sem jogar água em mim, tá bom? Vagazinho Vai ficar um ano Vai ficar um ano pra sair daqui Calma que ela vai Deixa a bichinha desestressar É Ela cansou Calma aí Vai, ela não pega mais tarde, né? Vai, vai, vai Vai, vai E foi embora E foi embora Ela tá cansada Ela fica cansada O bicho demora pra cansar aí É? Nossa, o bichinho O bicho demora pra cansar Você viu que pulo que deu? Eu vi, é Não deu tempo de pegar o pulo Eu tô armando com aquela frutinha Que tá caindo ali E a outra com minhoca Mas eu peguei na minhoca Mas deu umas puxadas naquela frutinha Ela não sei lá naquela frutinha Ela tem uma cola na frutinha Ela cola no molente É isso aí E agora como é que tá o placar? Um a um Ah, um e meio a um Não Sem vergonha Vem com nós Que agora é ruim no caminho É, agora 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 ele que vai Dá uma cadeira desse caminho É galera Então é isso aí Chega por hoje Sempre Rendeu pouca coisa aí Mas Valeu o dia que a gente passa na beira do rio Sempre vale Muito Agora a gente tá Carregando aqui As coisas No carro Você tá vazando o seu Marcelo? Marcelo 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 Pedido É né? Dos braços fechados Vai Mostra aí Olha lá Ah, peguei na sua mão Rapazinho safado Nossa Fala Bom, é isso aí galera Pescaria hoje foi isso aí Marcelo Pegou uma piaparinha bonita Só também Naira pegou um mandiezinho bonito Só também É isso aí É isso aí galera Valeu por assistir a gente Se ficou até no final Porque gosta da gente De assistir os vídeos da gente Né? Então não se esqueça de curtir Compartilhar Fica ligado aí Que vai ter umas lives aí Explicando sobre sorteio Explicando sobre brinde Que a gente vai fazer Bolinete Telescópica Mochila Olha Coisa tá boa Então hein Coisa tá boa E lembre-se Quem quiser a camiseta aqui A camisa de pesca Vem com nós É só pedir aí Nos comentários Pra Deixar um Deixa o link lá fixado no topo Quem vai comentar Já acha o link no primeiro lá Tá Então eu vou deixar o link Do WhatsApp Do grupo de WhatsApp Das camisas só Tá? Aí quem tiver interesse Da camisa Aí pede Entra no grupo WhatsApp lá Quem tiver interesse De participar do grupo Nosso Do grupo do Vem com nós Que é top lá Todo mundo conversa de pesca Uns pingaiada Tudo lá Muita gente boa Ninguém ainda trabalha pra ninguém lá Aí pede Também a gente deixa o link aí Pra vocês entrarem lá Beleza? É isso aí Então Fiquem com Deus Paz no coração E E Ó Aqui Vem com nós Vem com nós Ah Marcelo